Olá, amigos de YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Igor Silva na área, Canario ECD, meus amigos. E vamos para mais uma dica de ouro. Galera, eu digo para vocês o seguinte, faça aquilo que você gosta dentro da sua criação na Canaricultura. Tem coisas que é só você que pode fazer dentro da sua criação. Tem coisas que você tem que ouvir as pessoas. Tem coisas que você faz do jeito que você quer e do jeito que você gosta. Como adquirir canários. Tem criadores que vão querer empurrar canários em você que você não gosta daquela espécie. Mas, muitas das vezes, você sente-se pressionado e compra. E chegou na sua casa, você não vai ter aquele amor, aquele carinho. Seus olhos não vão brilhar para aquela raça, para aquela cor. E depois você pode se frustrar. Ou seja, faça aquilo que você gosta, que você ama dentro da criação. Um abraço para todos. Até o próximo dica de ouro. Fui, valeu! Valeu! Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! E aí